PJ, Mike Mendes, Mike Mendes, Criciúma SC, tem que respeitar Aqui quem manda somos nós Ela me falou que carrei de bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei de bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Eu falei beber, então tomo uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de naminha Mas não cumpriu, onde que acontecia essa? Ela me chamou de casa G, gue, � ah, ganha Vê se pode, vê se pode Eu me encostar no catarata Quereta caso vale, não vá se pode Querente Ze pode, vê se pode Esse vestibade, vê se pode Querente Z é, vê se pode Pega 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 Meninas do Tchad Qu 6 K Media, Free e Pega Trava na Pose Chamam-nos on on close Trava na VOZ Oi Chamam-nos on down close Eu Trava na pose Ooooooo Chamam-nos on down closed Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, boy Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, boy Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, boy Senta com a bunda e trava DJ, olha Moleque é bravo Barrabo de Cuiabá Tem que respeitar, hein? São seis horas da manhã e as novinha tão no clima Bom dia, bom dia A tropa do Ceão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia A pedido da firma A pedido da firma Sarra, 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 sarra Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloque Balança, bloque Balança, bloque Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloque Balança, bloque Balança, bloque Balança, balança Balança, bloque Balança, bloque Balança, bloque Balança, bloque Balança, bloque AJ Mike Criciúma SC Bote, 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 bote Batinha, fritão, dois Tem que respeitar Solta, batida 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 Normal, menina Fica à vontade Chapa de bebida Fai TIKTOK Convoco uma amiga Sempre Sempre tem foto na حstory Ela é de Gucci Eu de Moricordi De Milo Ela é de Epowod To de Mizono Ela é de Nike Shox U, a cara de estralha que ela gosta U, corte na régua por o deboche U, passei de nave, brisa no pote Fama na minha bala logo, moleque feitada à luz U, a cara de estralha que ela gosta U, corte na régua por o deboche U, passei de nave, brisa no pote Fama na minha bala logo, moleque feitada à luz Uh, a cara de estrada é que ela gosta Uh, uh, corte na regra por o que eu gosto Uh, passei de navio e brisou no pote Mô na minha bala logo, fleque feita da loja A cara de estrada é que ela gosta Uh, corte na regra por o que eu gosto Uh, passei de navio e brisou no pote Mô na minha bala logo, fleque feita da loja P.J. Mike Mendes Agora tá fácil falar que me ama Depois de testar meia dúzia de cama Chorei, bateu saudade mas eu nunca te liguei Talvez vai superar mas vai passar o que eu passei Cê vai chorar até seu coração secar Cê vai chorar e lágrima por lágrimas Cê vai chorar até seu coração secar Cê vai chorar e lágrimas A pouco lágrimas DJ Mike Mendes Deixa o dinheiro é o nome dele Sentou, 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 sentou Manda aí Tchau, tchau